E outra coisa sobre as motos, bem interessante isso, porque acontece muito de moto passar, como é o caso aqui agora, de novo, vai passar 300, se tiver estreito e eles medirem errado, eles vão passar assim mesmo, vão dar uma porrada no retrovisor, por isso que o nosso retrovisor, inclusive, faz isso, esse movimento, porque se porventura bater, ele não quebra, a única maneira que eu tenho para poder prever, para que não aconteça isso, é deslocar o meu carro um pouquinho para a direita, mantendo para que eles possam ter espaço para passar pelo corredor. Primeira e segunda, olha que belezura, como é que o trânsito funciona muito melhor, está vendo? Engarrafamento aqui em Madureira é basicamente em dois lugares, Negrão de Lima e Madureira Shopping. Olha, aí, embreagem toda, olha o golzinho, como é que está mais para a minha esquerda, prejudicando as motos. Está vendo o risco que ele está correndo? Dá para ver bem o espaço entre o gol e aí o meio fio. Aqui, para a esquerda. Aqui, olha, do meu lado esquerdo, se você ver esse carro atrás de minha Uno, olha como é que ela também está bem para fora, está vendo? Olha lá, ela está bem para a rua, o meu carro está mais recuado, então o espaço que eu tenho aqui, entre o meu carro e o carro daquele carro daí, é um espaço muito maior. Vamos dobrar direita? Não sei. Direita, direita. Você não pega só para os peixinhos não, aqui por trás? Mas ali não tem engarrafamento não. Ah. A rua é estreita, mas... Vamos dobrar direita, então. Só que eu vou dobrar direita mantendo a faixa de lá, da esquerda. Por quê? Porque aqui é destinada a ônibus, é ponto de ônibus. Aqui não, aqui é para veículos. Então as chances daqui andar são muito maiores do que ali. Por acaso ali estava andando, mas normalmente não anda não. Aqui vão virar três faixas, qual é a melhor faixa? A do meio sempre. Por que do meio? Porque eu não quero correr, porque ali é ponto de ônibus e porque aqui tem embarque e desembarque de passageiros também. O meu carro daquele, o caso daqueles carros ali, olha lá. Motorista de aplicativo, entendeu? Pedestre aqui é uma complicação, então tem que ficar de olho nesse povo. A hora que o povo ameaçar correr, tu tem que ficar na atividade. Ó, freia, embreagem toda e venho reduzir. Aqui um foco de pedestre para atravessar, ó. Vou tocar no freio, embreagem, botar uma primeirinha. Dou uma piscada leve no farol, eles entenderam que era para atravessar. Vou até jogar aqui no canto, Vini, ó. Senta, olhei pelo retrovisor devagarinho, porque tem que deixar atravessando. Inclusive tem uma moto vindo junto comigo aí no canto, ó. Olha lá. Desistiu. Moto é complicado, nem engarrafamento. Aqui, a velhinha aqui, a moto, ó. Ó o problema. Terrível. Primeirinha, de novo. Segunda e vamos seguir o shopping. Vamos subir o shopping? Dá um olhar no estácio, né? É, deixa eu chegar lá em cima rapidinho, a gente vai e volta. Bora? Bora. Beleza. Aqui a faixa, ó. Estou parado antes da faixa, porque o sinal está verde. Isso faz com que dê liberdade para os pedestres atravessarem. Afinal de contas, a preferência é de passagem. É óbvio que é deles. E também, se porventura o sinal fechar, eu não cometo uma infração de natureza média. Então eu vou guardar aqui. Olhando lá para os ônibus, se eles estão andando, eu vou andar também. Então eu vou deslocar bem suavemente o meu carro por causa dos pedestres. Ó. Só na embreagem. Agora que eu vou tocar no acelerador em pouquinho. Ainda estou de primeira, Vinícius. Aqui. Pare de acelerar. Freio. Embreagem toda. E para. Ponto neutro. Pera o freio. Tiro para a embreagem. Por quê? Porque o ônibus está parado. Agora ele se movimentou. Significa que nós também vamos andar. Então, se a gente tentar prever o que está acontecendo lá na frente, a gente tem um aproveitamento maior. Se eu estivesse naquele canto da esquerda debaixo do viaduto negrão de lima, eu ainda estava lá, Vinícius. Ia estar lá ainda. É. Madureira, moleque. Brabo. Mostra a câmera aqui dentro, Vinícius. Isso aqui. Isso aqui que é isso, Vinícius? O que que é isso? Olha pra mim. É medo. De alguém roubar a câmera, Vinícius. A doerra. É medo. Não é estilo novo, não, Vinícius. É cagaço mesmo. Porra, esse maluco aí leva a minha câmera. Vou chorar pra caramba. Quanto mais próximo ao shopping, né? Mais intenso vai ficar o engarrafamento. Por conta da... A calçada aqui, Vinícius. Mostra aqui. Ó. Obrigando a moça a atravessar pela rua. Tá vendo? Não existe calçamento. Olha a calçada. Que loucura isso. Né? Então, isso é desordem, inclusive, da prefeitura. A prefeitura deveria botar ordem nisso. Nada contra. Mas, acredito, dá pra todo mundo ganhar dinheiro sem prejudicar o trânsito, né? Tipo, o fluxo de pedestres e de carros. Então, muito cuidado. Aqui em Madureira também, muita mãe vem com criança. Então, a gente tem que... Tá sempre ligado numa criança, correr, acontecer alguma coisa. Voltando ao assunto do shopping, por afunilar mais ali, é porque os motoristas de aplicativos, os taxistas, eles têm ponto ali. Então, ônibus, né? Porta de shopping, gente. Muito movimento de passageiros. Então, eles sempre acabam atrapalhando. Inevitavelmente, sempre atrapalha. Por isso que vai prejudicando. Vinícius, sabe por que essa faixa aqui amarela, essa faixa branca aqui, ó? Ela tá sólida? Ela é contínua? Eu não sei. E a outra lá, tá vendo? Depois dela, depois do semáforo, ela é pontilhada? Não sei. É porque quando a faixa branca... Primeiro, vamos falar sobre a cor dela. A faixa amarela é pra divisão de fluxos. Divisão de fluxos opostos. Então, é mão dupla. Aqui, no caso, como é branco, não é mão dupla. É mão única. Então, isso a gente já elimina 50%. Os outros 50% é que, quando a faixa for branca, sólida, ela não permite que você fique fazendo alteração de faixas. Quando ela é pontilhada, pelo código de trânsito brasileiro, ele permite que você faça alteração de faixa. Então, se eu quiser sair pra lá, eu não posso. A não ser que o carro da frente inguisse. Entendeu? Agora ficar pipocando pra lá e pra cá, não. Ah, lá, passou daqui. Quando ela começar a ficar pontilhada, aí show. Entendeu? Vou botar minha seta pra direita. Nosso Madureira Shopping tá ali à minha direita. Sinal ficou verde. Embreagem primeira, setinha. Tiro pé em segunda. Libero a embreagem. Vem soltando a embreagem devagarinho. Aqui tá sem gente, ó. Olha só pra atravessar agora, ó. Ó, ó. Vem enfreando. Ó, ninguém... Tá vendo? O sinal tá verde, hein? Inverta a seta pra ele pegar aqui. A vovazinha. Primeira. Vai, bota. Isso. Soltando pé na embreagem. Subiu nesse quebra-molazinha. De primeira. Não tô nem acelerando. Agora que eu tô aqui no acelerador. Embreagem segunda. Quebra-mola ou casco de tartaruga? Isso é o famigerado casco de tartaruga. Sabe qual é o nome disso aí, Vinícius? O nome técnico eu não sei. Refletivo catadióptrico. Eita. Mole? Tem que medir a temperatura. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Botei a primeira marcha. Levantei meus óculos escuros. E vou de primeira devagar, constante, sem acelerar muito. Mantendo o ritmo, ó. Dá pra subir de primeira tranquilamente. Mantendo sempre o retrovisor aqui nos cantinhos, ó. Pelo lado e pelo outro. Se eu quiser passar uma segunda, eu vou ter que acelerar muito, ó. Agora segunda. Tem necessidade? Eu não vejo, Vinícius. Então vamos de primeirinha mesmo. Devagarinho. Passei só uma segunda pra poder mostrar. Vamos entrar na nossa primeira baia aqui. Pra pegar o nosso cartãozinho. Baixar o brido. Esse botão é imundo, tá, Vinícius? Vou tocar com o dedo midinho e passar álcool nele. Nem toquei. Leva cuspir? Ótimo. Show. Eu queria mostrar o retrovisor em relação à quina. Não sei se nem se vai dar pra pegar, mas é bem fechada essa curva. É bem fechadinha. Aí que se eu manter o retrovisor aqui, Vinícius, sempre, ó. Onde ele tá aparecendo. Aí agora eu vou abrindo. Agora não vai dar mais por causa do vidro. É só olhar pra frente. É. Mas ele tá bem na quina, entendeu? Segura aqui, ó. Olhando pelos retrovisores laterais. Mostra aí. Pelos retrovisores laterais. Olha lá como é que tá a distância ideal. Tá vendo? Não. Não vai estar atrás disso. Olha lá, a distância lateral. Olha a distância lateral aqui. É um bom parâmetro também. Entendeu? Pra iniciar a curva, você pode iniciar com o retrovisor pela quina. Tipo, meio fio que tem ali. Mas a partir do momento que você entrou, é só você olhar. Claro que olhando pra frente, você mantém essa distância lateral aqui. Que é igual àquela distância lateral ali. Isso já vai fazer com que você realmente tenha um aproveitamento muito maior. Sair da escuridão. Então, aqui, ó. Os focos. Porque existe uma discrepância de luminosidade. A vaga aqui tá pra escolher, pra dar com o pau, Vinícius. Vamos botar ali do lado daquele carro ali no sexto andar. Olha, vamos estacionar ali e descer rapidinho. Tem que ser antes de 15 minutos, senão a gente vai ter que pagar o estacionamento, hein, Vinícius. A firma tá ruim das pernas, a firma. Muito difícil. Vamos lá. Vou botar meu carro aqui nessa vaga. Esta vaga? Esta vaga. Não, não. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL